Tudo bom, pessoal? O Eduardo Matos, meu amigo, já falei dele aqui no meu canal, ele mora na Califórnia, ele que é um profissional da área de TI, um profissional que veio para os Estados Unidos, contratado para trabalhar na área de TI, que já está nos Estados Unidos há muito tempo. Ele colocou em um vídeo falando sobre algumas outras questões de contas extraordinárias, que às vezes as pessoas não pensam, né? Quando eu fiz aquela tabela explicando o custo de vida dentro dos Estados Unidos, existem outras contas extraordinárias que são importantes. Existem outras questões que muitas vezes a pessoa não se programa antes de vir para os Estados Unidos e que acabam fazendo parte do dia a dia. Eu, como advogado, falando para vocês do que eu vejo de diversas pessoas, às vezes eu pego as pontas mais importantes. E o Edu contou ali o caso dele, histórias que ele viveu, de dificuldades que ele viveu. Então eu vou deixar esse vídeo do Edu também aqui na descrição para vocês lerem. Super recomendo que vocês assistam e eu acho que pode agregar muito na informação de quem quer saber o que vai ter de despesa e quais são as surpresas que podem vir pela frente. Então se a sua intenção é morar nos Estados Unidos, aplique o visto correto, converse com o advogado, converse com quem vai poder realmente dizer para você este é o caminho, este é o lugar para onde você pode ir e aí você vai preciso naquele ponto onde você deseja. E não fazendo algumas paradas no meio do caminho que na verdade vão só atrapalhar e encarecer cada vez mais o processo. Certo? Grande abraço a todos, uma excelente semana, fiquem com Deus. Obrigado.